Cansado das mesmas comidas de sempre? E se todos os seus alimentos fossem da mesma cor? Bem-vindo ao Desafio, comida verde versus vermelha. Estamos testemunhando um primeiro encontro? É quase possível sentir as borboletas. Tão fofo, né? Vamos comer? Espere! Antes de tudo, eu gostaria de apimentar um pouco as coisas. Que tal um toque de cor? Isso deve tornar tudo muito mais interessante. Isso parece tão nojento. Eca! Pronta pra comer, querida? Abra o bocão. É isso aí. Essa foi uma mordida e tanto? Aham. O quê? Eu preciso de um pouco de água agora. Ah, é? Tem gosto de terra. Isso foi terrível. Eu não riria muito, Brian. Você deveria ver o seu rosto. E... Seus dentes. Sim, tudo bem. Hã? Será que tem algo nos meus dentes? Isso é estranho. Não mexa comigo, baby. Brian, qual o problema? Alguém te machucou? O que é isso? Cebola roxa? Te peguei. Elas fedem. Eu tenho que comer tudo isso? Dá pra sentir o cheiro daqui. Com certeza, são suculentas, hein? Eca! Seu hálito vai feder. Ah, é? Vamos acelerar as coisas. Você está falando sério? Isso não é tão ruim. Mas são cebolas. Como você está fazendo isso? Feito. Mas eu mereço um beijo. Realmente grande e demorado. Brincado assim. Seus olhos já estão lacrimejando. Sim, foi o que eu pensei. Chiclete? Eu realmente precisava de um. Está funcionando. É, sua vez de comer, Brian. Mas vou provar primeiro. Isso parece muito bom. Posso pegar um pedaço? Claro. Parabéns pra mim. Espere. Só precisa de um pouco de tempero. Não! Ah, sim? Não! Sim! Você já sabe o que quero dizer. Não! E você sabe o que vou dizer. Suponho que não há como escapar disso. Não! Não! Diga à minha mãe que a amo. Porque a minha língua não vai ser mais a mesma. Aqui vamos nós. Nem consigo ver direito. Estou suando. Nem consigo sentir a minha boca. Talvez um pouco de água fosse bom. Impressa! Vou aliviar o caminho, Brian. Abra bem a boca. Sim! Muito útil. Bem, isso um dia será apenas uma história engraçada. Eu não consigo segurar essa coisa. Você abre. Ufa! Você tem certeza disso? O que são esses monstrinhos? Eles são venenosos? De maneira alguma eu vou chegar perto deles. Mas eu não sou uma perdedora. Eles estão se mexendo. Bem, não parecem mais vivos. O que não os torna menos nojentos. Ech! Você quer um? É melhor morder a bala. Ou seja lá o que for isso. Minha nossa! Isso é pegajoso. O gosto é tão ruim quanto parece. O quê? Na verdade é muito doce. Prova! Viu o que eu quero dizer? Hum! Que boa surpresa! Sou eu? Tomei banho essa manhã, sabia? Eu acho que está vindo daqui. E nós encontramos o culpado. Nada é pior do que um queijo fedorento. Boa sorte com isso, amigo. É a sua vez. Você tem que dar uma mordida. A mente prevalece sobre o corpo. Ah, gente. Vou fazer isso mesmo. Parece muito bom, hein? O quê? Você parece... Diferente. Desde quando você é tão chique? Eu sou um cara refinado. Deixe-me ver isso. Hum... Hum... Isso não é tão ruim. Eu posso me acostumar com isso. Por quê? Comeríamos com as mãos? E esse é um jeito muito melhor. Sinto o cheiro de morangos frescos. Hum... Vou pegar um. Hum... Vermelho e suculento. Mas eu poderia fazer uma sacanagem. Para essa brincadeira, corte a ponta do morango. Em seguida, corte a ponta de uma pimenta. Não corte muito. Agora, mergulhe o morango no chocolate. Em seguida, cole a ponta da pimenta. Perfeito. Agora, mergulhe mais uma vez. E coloque tudo em um prato. Não se preocupe. Você vai gostar. Ei, o que há de ruim nisso? Quem não ama morangos com chocolate? E esse está com chocolate extra? Você não faz nem ideia. Hum... 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 Esperem um pouco. Minha boca inteirinha está pegando fogo. Sério? O que há de errado com isso? Eu preciso de ar fresco agora. Está queimando. Até meus olhos estão suando. Tudo isso para o moranguinho. Vou te matar, Brian. Eu vou me cobrar desta. Aqui está. Não fique nervoso. Alga pegajosa? O que posso dizer? É do mar. Você não espera que eu coma isso. Não é? Eca! Eu nem gosto de frutos do mar. Sim. Uma boca cheia de água salgada. Eu me sinto engraçado. Minhas pernas. Sim? Espere. O que está acontecendo? Ah, não sei. Deve ser o peso dessa coisa. Então, você é um tritão? Tenho que chamar o médico. Eu disse que não gosto de frutos do mar. Esse é o pior. Ei, parece que o nosso jantar está chegando. Com certeza o aroma está interessante. Mas, espere. Ah, não. Está acontecendo de novo. Vamos ver o que temos aqui. Uh, isso é ruim. É isso. Vamos comprar hambúrgueres. Você aceitaria o desafio da comida vermelha versus verde? Compartilhe este vídeo com seus amigos e veja o que eles pensam. E, como sempre, não deixe de se inscrever no canal 1,2,3, Go Boys no YouTube para não perder os nossos novos vídeos. E, como sempre, não deixe de se inscrever no canal 1,2,3, Go Boys no YouTube para não perder os novos vídeos. E, como sempre, não deixe de se inscrever no canal 1,2,3, Go Boys no YouTube para não perder os novos vídeos. E, como sempre, não deixe de se inscrever no canal 1,2, Go Boys no YouTube para não perder os novos vídeos.